O Brasil vive uma epidemia de pessoas viciadas em Zolpidem, um remédio para insônia que vem sendo usado de forma descontrolada. A situação é tão grave que tem gente que perde tudo o que tem. Virou um problema de saúde pública. Quando chegou ao Brasil, no início dos anos 90, o Zolpidem foi anunciado como um medicamento milagroso, capaz de resolver o problema de insônia. Segundo a Anvisa, são vendidas em média 20 milhões de caixas do remédio por ano no Brasil. O uso indiscriminado acabou gerando uma verdadeira epidemia da chamada droga da geração Z. Uma medicação que pode causar casos graves de dependência, casos graves de tolerância, em que a pessoa precisa tomar doses cada vez maiores e ela não consegue se desvencilhar do vício. Essa universitária de 36 anos está internada ao mês. Viciada em Zolpidem, ela conta que chegou a ingerir até 30 comprimidos por dia. Já que cheguei, ia tomar 33 horas. O caminho para se livrar da dependência do Zolpidem é longo e difícil. Márcio, que trabalha como consultor, teve contato com o Zolpidem através de uma amiga, que ofereceu medicamento para tratar da insônia. Depois, passou a pegar a receita com médicos durante consulta. Dormi 8 horas sem dificuldade alguma, foi um sono muito bom, sono reparador. Eu falei, pronto, meus problemas foram resolvidos. Só que daí pra cá, o Zolpidem, o corpo vai acostumando com o remédio e aí chega um determinado momento em que um só não faz mais efeito. O cantor Fernando Zó, da dupla Fernando e Sorocaba, disse que chegou a tomar até 15 comprimidos de Zolpidem por dia. Começou usando a noite para dormir, durante um tratamento para a depressão. Fernando foi obrigado a interromper uma viagem para o Canadá, onde iria visitar a filha por causa de uma crise de ansiedade. De volta ao Brasil, Fernando foi internado. Já cheguei, já fui direto para o hospital, fiquei esses dias lá tentando, enfim, fazendo um detox, eu acho que um detox, para tentar tirar esse medicamento que eu faço uso já tem um bom tempo. Eu sei que às vezes é receitado, mas eles tornam um vício. Essa cabeleireira luta para ajudar a irmã dependente de Zolpidem. Quando fica sem dinheiro para comprar o Zolpidem, a mulher furta da família e até se prostitui para conseguir dinheiro. Ela perdeu tudo. Perdeu o filho, perdeu a confiança da família. O tempo de duração dela no organismo, que a gente chama de meia-vida, o tempo de efeito, é curto. Uma média de quatro horas. O que acontece é que à medida que a pessoa vai usando essa medicação, ela adquire uma certa tolerância. E sempre ela consegue dormir para a mesma dose. Tendo que aumentar com frequência a quantidade de comprimidos que tomam. Como nas farmácias, a venda do medicamento só é feita mediante a notificação de receita, que é esse documento azul assinado pelo médico, muitos usuários têm recorrido ao mercado clandestino e ao contrabando para ter acesso ao medicamento. Para se ter uma ideia, uma caixinha como essa de Zolpidem com 30 comprimidos nas farmácias é vendida por até 20 reais. Só que no mercado clandestino chega a custar até 100 reais. Só que o uso em quantidades além do indicado na bula e principalmente por um tempo prolongado, vem preocupando os médicos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou mudanças para dificultar o acesso ao medicamento. Passaram a ter a exigência da prescrição na notificação de receita B, que é aquela receita de cor azul. Para se ter acesso a essas receitas, o médico precisa ter um cadastro na Vigilância Sanitária e a Vigilância fornece uma numeração para que o médico possa mandar confeccionar nas gráficas autorizadas esses receituários. Não comece, não tome. É porque dorme que é uma beleza, mas é um sono muito atribulado. Eu já tomei numa época que eu estava doente e dorme demais, mas é um sono muito atribulado. Dá até sonamolismo, né? Você sai da cama. Pois é, como se fosse aquele sono que apaga, tipo uma anestesia, né? E tem relatos de gente que toma mais o remédio dormindo, assim, nesse sono profundo.